O senhor já sofreu descrédito e rejeição no meio da sua trajetória? Ah, muita. Muita. Isso que é inevitável, né? Ninguém chega em algum lugar sem ser uma história de humilhação, de vergonha. Eu já fui despejado, despejado de quintal de família, com a minha esposa grávida, sem saber para onde eu iria. Fui morar de aluguel com ela grávida, e um camarada que não era crente cedeu a casa dele. É um milagre. E disse, você me paga como você pode. O aluguel era R$300, tinha meses que eu dava R$50. E ele, fique em paz. Igreja, então, nem se fala. Muito humilhado, sabe? Você já foi humilhado dentro da igreja, professor? Eu já tive que mudar até de igreja. Não porque eu fiz algo para ser humilhado. Porque, tipo, eu estava despontando, a coisa estava começando, e a pessoa interpretou errado. Achou que eu queria tomar algo, quando, na realidade, eu era inocente, estava começando. E eu, sem entender aquilo, falei, rapaz, eu, na época, vim do mundão, falei, essas coisas acontecem? Não, mas eu não estou querendo isso. E eu até entender que eu estava num processo, sabe? Então, até a gente chegar a um nível de honra, a gente passa por essas humilhações, vergonhas, descrédito. Isso é inevitável.